Vamos fazer então exercícios aqui de derivadas de funções polinomiais um pouco mais fora do padrão pra você entender que a derivada não é só a do x, né, ddx você tem que prestar atenção do que a função depende nesse caso aqui, você repara que a função s função s de p a variável independente p e a variável dependente s então se você for derivar, você vai fazer derivada em relação a p de s de p isso vai ficar como? s linha de p certo? aí você vai pegar isso daqui, vai derivar raiz de p menos p então vamos colocar t dp vai ser raiz de p menos p aí você separa aqui, tudo bem? acho que não tem mistério em relação a isso eu queria que você puxasse atenção numa coisa aqui, ó, parece que não mas é o p tá elevado a alguma coisa porque a raiz de p eu posso transformar isso no quê? p elevado a meio tá? então recai na fórmula menos p tá? então raiz de p eu transformo em p elevado a meio então vai ser a derivada de p elevado a meio menos derivada de p lembrando qual é a fórmula de recorrência derivada de x elevado a n você lembra? dx, né? então vai ser nxn menos 1 tá? n vezes xn menos 1 ah, mas aí agora é p, Ricardo agora eu não sei fazer claro que sabe no lugar de x você vai colocar p tá? então vai ficar como? derivada de p elevado a n vai ser n que multiplica p n menos 1 tá bom? então essa é a nossa fórmula vamos lá deixar aqui do lado eu vou arrastando quando a gente for precisar bom feito isso então vai ficar meio que multiplica p meio menos 1 aqui ó meio que multiplica p meio menos 1 menos derivada de p 1 vezes p 1 menos 1 ou seja 1 já faz direto, né? isso aqui você já grava derivada de x é 1 derivada de p em relação a p é 1 bom meio menos 1 dá menos meio então vai ficar meio de p elevado a menos meio menos 1 certo? bom já entendeu então vamos tirar isso daqui e resolver aqui embaixo vamos resolver aqui embaixo depois eu vou arrastar todo o pessoal pra cá vai ficar vou repetir aí vai ficar igual tá? s linha de p aí ó esse menos meio aqui é um exponente negativo pela propriedade da potência eu posso colocar ele lá pra baixo aqui é 1 tá? esse 1 tá meio feio mas é 1 2p elevado a mais meio que é positivo, né? expoente negativo propriedade da potência x elevado p elevado a menos n vai ser 1 sobre p elevado a n tá? então deixa eu arrumar isso aqui que tá feio vamos lá então fica isso é igual bom a gente saiu daqui raiz quadrada de p é o meio então fica 1 sobre 2 raiz de p então a derivada de raiz de p deu ah esqueci o menos 1 raiz de p deu 1 sobre 2 p é meio menos 1 igual 1 sobre 2 raiz de p menos 1 essa é a nossa resposta beleza? vamos pra próxima bom então a derivada normalzinha que você já conhece só que aqui é a derivada de e elevado a x ou e na x né? e mais 4 sobre raiz cúbica de x bom essa daqui essa derivada ela é uma derivada super conhecida e ela é super fácil por quê? porque é ela mesmo a gente não vai provar aqui mas é isso então vai ficar y linha vai ser derivada em relação a x de 3 e elevado a x mais 4 aí a gente já vai fazer aquele ajuste ó quem é raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço você não conhece essa fórmula a gente tem que fazer aquela propriedade da potência então repete aqui ddx 3 elevado a e na x mais 4 elevado a x vezes x elevado a menos 1 terço tá? mais 1 terço fica menos 1 terço aí você deriva separado aqui né? 3 é constante sai derivada eu vou deixar aqui só pra você saber ó derivada de e de x mais 4 é constante sai derivada de x x a menos 1 terço tá bom? continua y linha igual a 3 derivada de e elevado a x ou e na x em relação a x é o próprio elevado a x então 3 é elevado a x tá? mais 4 que multiplica aí sim ó vai aplicar a fórmula nx n-1 então vai ficar n é menos 1 terço vezes x vezes menos 1 terço menos 1 isso vai ser igual repete isso que eu não tenho o que mexer 4 vezes 1 sobre 3 negativo né? menos 4 terço x elevada menos 1 terço menos 1 então menos 3 menos 1 menos 4 então dá menos 4 terço menos 4 terço bom aí o que é que vai ficar? vai ficar igual a 3 é elevado a x menos 4 sobre 3 que multiplica x elevado a mais 4 terços vamos arrumar isso daqui o que é que é x elevado a 4 terços? é x 4 terços a gente viu aqui de onde é que vem né? 1 terço mais 1 ou menos 1 terço menos 1 dá menos 4 terços logo 1 mais 1 terço ou 1 terço mais 1 vai dar 4 terços ou você pode pensar que isso aqui é 3 mais 1 sobre 3 tá? mas tem várias formas de você simplificar isso daqui eu vou fazer do jeito que o pessoal normalmente faz porque aí você vai encontrar isso por aí tá? 3 elevado a elevado a x sobre 4 3 aí transforma aqui ó raiz cúbica de x elevado a 4 x elevado a 4 negativo isso é igual a 3 elevado a x menos 4 terços sobre aí ó x à quarta x à quarta é a mesma coisa que x ao cubo vezes x elevado a 1 então esse x ao cubo ele sai ó 3 dividido por 3 dá 1 então vem aqui pra fora x e sobra lá dentro x elevado a 1 o próprio x então essa aqui é a derivada 3 elevado a x 3 vezes 0 elevado a x mais 4 sobre raiz cúbica de x então tá aqui a nossa derivada beleza? vamos pra próxima aqui essa daqui ó h de u então é a derivada em relação a u de h de u ah e o a o b e o c? bom, quando não fala nada são coeficientes constantes então o a é um coeficiente constante o b é um coeficiente constante o c é um coeficiente constante é um número 3, 4, 5, menos 2, menos meio vai ficar vai ficar d du de de a u ao cubo mais bu ao quadrado mais c vezes u isso é igual aí separa todo mundo né d du de a u ao cubo mais b d du de bu ao quadrado mais d du de c vezes u aqui você conhece constante sai aqui vai ficar u é 3 vezes u vezes 3 menos 1 ou seja a que multiplica 3 a gente pode colocar o 3 aqui u ao quadrado tá já tô ajeitando logo porque também tá faltando espaço aqui mais aqui ó o b vai pra fora 2 u 2 menos 1 então fica 2b u elevado a 1 c tá constante vai pra fora derivada de u em relação a u é 1 então fica só o próprio c então essa é a resposta 3a u ao quadrado mais 2bu mais c beleza tranquilidade né é fácil você vai aplicando a fórmula e usando aqui ó esse daqui olha só ah mas isso aqui não é um polinômio a gente transforma aliás é uma fração aparentemente não é um polinômio mas é tá bom o que que seria aqui assim ó eu posso transformar isso antes de vou fazer diferente agora antes de derivar eu vou transformar tá então ó isso aqui é uma fração tá ó 3 3 quartos mais 5 quartos como é que fica fica 3 mais 5 sobre 4 certo daqui pra cá é verdade daqui pra cá também é verdade eu posso separar eu posso separar em 3 quartos e em 5 quartos então é isso que eu vou fazer naquela naquele polinômio aqui do lado tá o que que a gente vai fazer a gente vai pegar o seguinte ó a gente vai separar o x quadrado sobre raiz de x mais 4x sobre raiz de x mais 3 sobre raiz de x ó já tá com cara de polinômio agora é só ajeitar aqui ó x elevado ao quadrado sobre x quem é isso aqui né meio então x elevado ao quadrado sobre x elevado a meio mais 4x sobre x elevado a meio mais 3 sobre x elevado a meio propriedade da potência mais meio vai lá pra cima menos meio então fica x quadrado que multiplica x elevado a menos meio certo mais 4x que multiplica x elevado a menos meio mais 3x elevado a meio menos meio também certo aqui produto de potência de mesma base somos expoentes 2 mais menos meio bom 2 mais menos meio é 2 menos meio ou seja 1 e meio ou seja 3 meios a não ser fazer assim 2 vezes 2 4 menos 1 3 então fica 3 meios mais 4 1 menos meio 1 mais menos meio né 1 menos meio dá quanto? meio positivo e aqui fica 3 vezes aí repete só 3 elevado 3x elevado a menos meio tranquilidade vamos agora fazendo a outra linha o que? y linha tá? quem é o y linha? é a derivada em relação a x de x elevado a 3 meios mais 4 x elevado a meio mais 3 x elevado a menos meio isso é igual n x n menos 1 então vai ficar 3 meios x 3 meios menos 1 mais 4 que multiplica meio x meio menos 1 mais 3 que multiplica menos meio x menos meio menos 1 isso vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2 3 menos 2 dá meio então fica 3 meios x elevado a meio mais 4 vezes 1 dito por 2 2 meio menos 1 meio menos 1 dá menos meio então fica x elevado a menos meio mais 3 vezes menos 1 menos 1 sobre 2 dá menos 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 menos meio menos 1 2 vezes menos 1 dá menos 2 menos 1 menos 3 então fica x elevado a menos 3 meios vamos arrumar aqui para simplificar depois eu ajeito aqui esse pedaço y' vai ser igual aqui olha x elevado a mais meio é raiz de x então é 3 raiz de x sobre 2 2 vezes x elevado a menos 1 então menos 1 passa lá para o denominador mais 1 x elevado a mais 1 é raiz de x então fica 2 elevado a mais 1 se transforma x elevado a mais 1 se transforma em raiz de x menos 3 sobre 2 aí aqui olha esse está negativo então dá menos vai para lá mais x elevado a 3 raiz quadrada x elevado a 3 raiz quadrada que é 3 meios positivo só que dá para arrumar um pouquinho isso daí não dá isso daqui olha fica x ao quadrado vezes x então x ao quadrado o x sai divide 2 por 2 e dá 1 fica x lá fora então fica 3 raiz de x sobre 2 mais aqui dá para se racionalizar multiplicando em raiz de x em cima e embaixo pode ficar assim 2 raiz de x sobre x você pode normalmente a gente não deixa a raiz lá embaixo mas pode deixar não tem problema nesse caso aqui apenas o padrão não é esse vai ficar 3 sobre 2 x raiz de x aí se você racionalizar isso vai ficar raiz de x lá em cima e aqui embaixo x quadrado 3 meios raiz de x mais 2 raiz de x sobre x mais se eu racionalizar vai ficar 3 raiz de x sobre 2 x quadrado se eu quiser colocar o raiz de x em evidência tudo isso é possível eu ponho o raiz de x em evidência vai ficar 3 meios mais 2 sobre x mais 3 meios sobre 2 x quadrado posso transformar nisso posso deixar aqui depende muito do que vai acontecer passo a passo a gente vai resolvendo vamos para a próxima essa daqui você tem várias formas de resolver você pode transformar isso em uma fração ou pode usar o mesmo número decimal não tem problema nenhum então é a derivada em relação a x de j de x ou j linha de x vai ser a derivada em relação a x de x elevado a 2,4 mais e elevado a 2,4 lembrando que o e é um número constante é o número de neper ou o número que aparece lá no nosso logaritmo natural tá bom derivada x elevado a n é n x n menos 1 então vai ser 2,4 que multiplica x elevado a 2,4 menos 1 menos derivada de uma constante porque isso aqui é constante isso aqui é constante vale quanto? zero beleza? 2,4 x a 1,4 2,4 x a 1,4 posso simplificar aqui para 7,5 mas tá bom o jeito que está aqui já é uma boa resposta facinho né? vamos para a próxima aqui ó h de x então é a derivada em relação a x né? porque é o h aqui é x também né? do h de x certo? ou cacofonia aqui ó h linha se eu colocar aqui tem esse cubo aqui né? e aí fica complicado porque você ainda não aprendeu sobre derivada em cadeia mas aqui a gente é um produto notável conhecidíssimo e se não for conhecido tá na hora de estudar é a soma né? ao cubo então tem uma formulazinha bem básica a gente vai expandir depois a gente vai substituir aqui tá bom? então vai ser ó a fórmula é a mais b ao cubo ou o primeiro mais o segundo ao cubo é o cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais três vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo certo? é a regra básica de produto notável então x bora arrumar agora x ao cubo x ao quadrado vezes x menos 1 dá x elevado a 1 então dá mais 3x menos 1 né? elevado x elevado a x elevado a menos 1 elevado a 2 é o produto dos expoentes dá menos 2 então dá 3x elevado a 1 vezes x elevado a menos 2 dá 3x elevado a menos 1 tá? 1 aí resolvemos ah lá esse aqui é o mais esse aqui também aí é 3x elevado a menos 1 resolvemos esse agora né? agora vamos pra esse x elevado a menos 1 elevado a 3 dá x elevado a menos 3 pronto agora sim eu tenho um polinômio mesmo que tenha o expoente negativo isso recai na fórmula tranquilamente vai ser a derivada em relação a x disso daqui né? então eu vou pegar aqui vou só repetir né? bom aí você separa as derivadas pra fazer a derivada do monômio e aí é tranquilo aí essa parte eu pulo e vou deixar direto né? então fica 3x ao quadrado mais por quê? 3 3 menos 1 2 aí aqui ó x elevado a 1 derivada de x dá quanto? 1 então vai dar 3 vezes 1 mais menos 1 menos 1 menos 1 dá menos 2 então vai ficar 3 que multiplica menos 1 x elevado a menos 2 aí menos 3 cai né? menos 3 menos 1 dá menos 4 então dá menos 3x a menos 4 falta só arrumar mais um pouquinho vamos para o nosso galinha aqui a galinha vai ficar 3x quadrado mais 3 aí aqui ó 3 vezes menos 1 dá menos 3 x é menos 2 vai lá pra baixo x mais 2 né? menos perdão pá menos 3 sobre x quadrado menos 3 sobre x a quarta então tá aqui a nossa resposta ver se dá pra arrumar mais alguma coisa não basicamente é essa a resposta certo? tranquilo né? então a derivada disso daqui eu abri eu expandi né? pra transformar num polinômio e aí a gente foi resolvendo passo a passo aqui também ó a gente vai fazer a propriedade distributiva aqui da multiplicação então vai ficar x que multiplica raiz de x raiz de x ou x raiz de x pra ficar padrão né? ficar mais bonitinho menos raiz de x esse aqui ó transforma x elevado a meio então vai ficar x que multiplica x elevado a meio menos x elevado a meio x elevado a um vezes x elevado a meio dá x elevado a 3 meios né? duas vezes um dois mais um três menos x menos tá? agora isso daqui a gente põe a derivada né? vai ser a derivada em relação a x de x elevado a 3 meios menos x elevado a meio aí você tá cansado de saber careca de saber ó 3 meios x 3 meios menos 1 3 meios x 3 meios menos 1 menos x elevado a meio meio menos 1 certo? duas vezes menos 1 dá menos 2 3 menos 2 dá 1 então fica 3 meios x tá? dá 1 menos meio aí dá menos meio aqui ó então vai ficar x elevado a menos meio sobre 2 menos meio vai lá pra baixo mais meio repete aqui 3x sobre 2 menos 1 fica só 1 aqui em cima né? 2 aí fica mais meio aqui embaixo aí fica raiz de x tá? por padrão a gente racionaliza multiplica em cima e embaixo por raiz de x tá? pra ação unitária não muda o valor raiz de x vir raiz de x dá x raiz de x vezes 1 dá raiz de x então y linha vai ficar 3x sobre 2 menos raiz de x sobre 2 vezes x tá bom? se algum passo você não entendeu você põe aqui nos comentários que eu passo uma aula só pra tirar dúvida dessas ah o que é racionalização propriedade de potência tem aqui no canal mas se você quiser a gente faz uma aula falando sobre isso de novo então sr 4pi r² olha só agora tá em função de r então o s linha de r significa a derivada em relação a esse r maiúsculo aqui de s de r no mais permanece tudo igual derivada em relação a r de 4pi r² 4pi é constante pi é um valor constante apesar de a gente não determinar o número qual é o último algarismo do 3,14 mas é constante então isso daqui vai pra fora 4pi r² em relação é como se fosse um x né então vai ser n 2 menos 1 é bem simples até 4pi aí nesse caso 4 vezes 2 8 tá 8pi r elevado a 1 ou 8pi r tá fácil demais pra quem não sabe isso aqui é a área de uma esfera tá estamos fazendo a derivada da área de uma esfera bom aqui olha aqui você já viu né como é que é a gente separa raiz de x eu vou até logo já arrumar ao invés de ser raiz de x bora ganhar tempo né vamos colocar aqui x elevado a 1 meio sobre x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado isso é igual tá positivo vai lá fica x elevado a 1 meio menos 2 né divisão de fração algébrica expoente subtrai um do outro meio menos 2 mais x aqui quem é 1 1 menos 2 você vai dar o que meio menos 2 dá menos 3 meios 2 vezes 2 4 negativo né dá menos 3 meios mais x elevado a menos 1 isso daqui agora sim eu vou achar o meu y linha que é a derivada em relação a x de x elevado a menos 3 meios mais x elevado a menos 1 isso vai dar igual a menos 3 meios x elevado a menos 3 meios menos 1 tá mais menos 1 x a menos 1 menos 1 certo então essa parte aqui ó n x n menos 1 menos 3 meios menos 3 meios menos 1 tá aqui n que é o menos 1 vem pra cá menos 1 menos 1 tá aqui facinho demais né menos 3 meios x menos 3 meios menos 1 2 vezes menos 1 dá menos 2 dá menos 5 meios então dá menos 3 meios x elevado a menos 5 meios menos 1 né mais menos 1 dá menos 1 menos 1 vezes isso é isso então vai ficar x elevado a menos 2 tranquilidade vamos lá terminar nossa nossa história aqui menos 3 meios aí o x vai lá pra baixo eu vou colocar assim mas é só uma forma de escrever tá gente existem várias formas de você escrever então x elevado a 5 sobre 2 menos 1 sobre x quadrado então vamos só simplificar essa história aqui ó vai ficar menos 3 meios aqui ó x a 4 mais 1 sobre 2 não é isso? menos 1 sobre x quadrado menos 3 meios tô fazendo diferente pra você ver as diversas formas de chegar na resposta x é x a 4 sobre 2 que multiplica x a meio ó eu separei 4 mais 1 4 sobre 2 e x elevado a meio tá menos 1 sobre x quadrado isso é igual a menos 3 meios x ó 4 dividido por 2 dá 2 x ao quadrado x ao quadrado e raiz de x menos repete lá o x quadrado esse x quadrado aqui a gente repete tá só repetindo tá mexendo nada com ele depois a gente ajeita então bora arrumar menos 3 sobre 2 x quadrado raiz de x menos 1 sobre x quadrado qual é o padrão racionalizar então multiplica em cima e embaixo por raiz de x tá porque isso aqui é uma fração unitária se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de x a gente vai achar então vai ficar menos 3 raiz de x sobre raiz de x vezes raiz de x dá x vezes x quadrado dá x ao cubo então fica 2x ao cubo menos 1 sobre x quadrado então essa é a nossa resposta para a derivada de y aqui dessa forma tá bom vamos continuar bom esse daqui ó esse aqui é super fácil por quê? porque é não importa não importa aqui ó é u é x é o que quiser é t tanto faz não g' de u vai ser a derivada em relação a u tá g' de u vai ser a derivada em relação a u então raiz de 2 vezes u mais raiz de 3 que multiplica raiz de u eu posso separar né eu posso separar tranquilidade? isso aqui é propriedade da radiceção tem que saber dá uma estudadinha aí então isso é constante sai derivada de u em relação a u dá 1 então dá a raiz de 2 isso aqui é constante sai então fica a raiz de 3 aí derivada de raiz de u vamos fazer de cabeça essa derivada de raiz de u é u elevado a meio meio cai meio menos 1 dá menos meio então vai ficar meio u elevado a menos meio agora bora arrumar vai ficar raiz de 2 o meio pode ficar raiz de 3 sobre 2 u elevado a menos meio eu não sei se você já entendeu que é raiz de u sobre u não, não entendi tá vamos fazer aqui de lado u elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre u elevado a meio que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de u racionaliza raiz de u sobre raiz de u então vai ficar raiz de u raiz de u raiz de u dá u essa expressão aqui essa expressão virar essa é muito comum em cursos de cálculo então você precisa meio que decorar que isso vira isso tá ah, se eu não conseguir decorar tudo bem faz esse espaço que eu estou fazendo aqui potência negativa vai lá pro denominador vira raiz racionaliza e vira isso tá mas é tranquilo de fazer finalizar nossa aula aqui com essas duas vai ficar quem é o k'r é a derivada em relação a r de e elevado a r mais r elevado a e e é o número de neper é o número constante tá é um valor qualquer raiz de 2 raiz de 3 1, 2 não importa a cara então vai ficar essa derivada e elevado a r como se fosse e elevado a x então é ele próprio e r mais aqui é x elevado a e uma variável elevada a e então é e r e menos 1 isso vai ficar desse jeitinho pra finalizar eu vou deixar essa pra você ela é super fácil tá o interessante aqui é que isso aqui aparece até em física tá a derivada y igual a a e elevada a v mais b sobre v mais c sobre v quem é o v aí quem é o y linha é a derivada em relação a v de a e elevada a v mais b sobre v mais c sobre v quadrado separando né vai ser a derivada em relação a v de a e elevada a v mais derivada em relação a v vai lá pra cima né p v menos 1 mais derivada em relação a v de c v a menos 2 por favor daqui pra frente continua e se você conseguir coloca aí nos comentários acertei tá errei se tiver muito erro eu faço futuramente ou dou mais aula sobre isso tá bom tenta fazer aí bom espero que você tenha gostado tem alguns probleminhas aí que a gente vai que tá gravando eu não vou gravar várias vezes é uma coisa que acontece na sala de aula normal se tiver algum erro por favor me avisa que eu conserto faço outro vídeo eu fiz isso aqui de primeira então é eu espero que você consiga aprender bem aí fazer esses exercícios com o polinomial tá se tiver dúvida pode perguntar tchau tchau tchau